Música As eleições que seriam terça, quarta e quinta, elas foram suspensas a de referendo do conselho universitário, porque a comissão me encaminhou um documento dizendo da impossibilidade de algumas unidades fazerem as eleições. Então, ela vai ser suspensa, será discutido na sexta-feira, a comissão deve apresentar uma época, uma data, né, porque em suspendendo as eleições, estaremos prorrogando o mandato de vocês. Então, o mandato está prorrogado, a sexta-feira saberemos até quando será prorrogado. Professora Elvira Carvajal, gostaria disso? Bom, estamos no expediente. Ai, hoje não tem expediente. Tá bom, mas eu falei. Não, não, mas tudo bem. Bom dia, magnífica reitora exercício, ilustres subreitoras, diretores de centro e colegas do CESEP. Na realidade, eu acho oportuno perguntar por que uma decisão do CONSUNE não consegue, dentro da nossa universidade, ser acatada e levada a cabo, né, quais seriam as dificuldades dessas unidades, uma vez que foi discutido pelos três segmentos representados dentro do Conselho Universitário, e isso, eu gostaria de ser mais esclarecida, porque se nós não agirmos, as coisas vão se acumulando e não tendem a ser resolvidas. Bom dia a todos, magnífica reitora, colegas do Conselho. Professor Elvira, a senhora tem razão. Eu, a primeira coisa que eu devo dizer, concordo com suas palavras. Nós estamos num momento muito complicado, em que falta compromisso. Falta compromisso numa hora, no momento em que nós mais precisaríamos desse compromisso. Esse ano foi um ano muito difícil. Nós, no centro, estamos acompanhando a reitora, e quero aqui afirmar a minha admiração, o meu respeito pelo trabalho que ela vem realizando, porque ela vem realmente se esforçando ao máximo para poder levar adiante esse projeto, com todas as dificuldades que nós estamos conseguindo. Mas, infelizmente, existe uma realidade social, política, e na nossa instituição, eu fico muito triste. Eu acabei de colocar aqui na mesa, quando estávamos conversando, um movimento contra. Há um movimento? Eu pergunto por que se foram eliminadas as condições que de fato deveriam minimamente a realização das eleições. quando a gente recebe ameaças de que não haverá funcionários para votar, professores, muitos professores, eu tenho que dizer isso, que terminam o período bem antes do que era para terminar, estudantes que vieram dizer, conversar conosco, não, mas as aulas terminaram. Não, as aulas não terminaram. As aulas vão até dia 22. não, mas as aulas não terminaram. A SR1 recomendou uma observação com relação à frequência, eu disse, a SR1, ela recomendou olhar com cuidado, com respeito, a questão da frequência. Mas, em momento algum, houve nenhuma medida que antecipasse o período eleitoral, como o período letivo, mas nós tivemos, então, colegas e muitos e várias unidades que terminaram mais cedo. e isso já vem, começa a desmobilizar também servidores técnicos administrativos. E nós constatamos que não haveria possibilidade essa questão esse ano. E aí, posso dizer assim, muito contrariado, muito contrariado, tivemos que propor, né, conversei com o professor Lívia, com o professor Roda, com o professor Mário, nós quatro, revoltados, tivemos que propor esse adiamento. E estou muito preocupado com esse adiamento. Não sei se vamos conseguir resolver essa questão em março. Acho que todos os problemas, esse período, todos os problemas, este seria o período mais adequado para a eleição de conselho. Vamos ficar com uma tendência muito séria que pode vir a prejudicar muito essa universidade no ano que vem. Mas, a sua pergunta, o que é que não se respeita a eleição de conselho? Um grande, nem o conselho, parece-me que nem os conselhos, dentro do federal e federal, foi respeitado pelo Senado. Então, nós estamos vivendo um momento em que as instituições estão sendo questionadas, vai passadas. perguntando-se. E, eu me gratulo com a subprolocação. Eu acho que a senhora tem razão fazer essa pergunta. E nós temos que questionar isso do conselho. E, eu peço que, na próxima reunião do conselho, a gente discuta realmente com bastante clareza essa questão. Nós estamos pedindo uma discussão, uma análise da situação e uma discussão do que realmente estamos fazendo, o que nós queremos dessa vez. Obrigada. Professora, eu também questiono essas coisas pelo seguinte, reclamou-se tanto que a gestão anterior fazia conselhos. que os conselhos não eram ouvidos. Não eram ouvidos, né? Em si, se você não chama, você não usa. Eu acho que essa gestão primor por chamar os conselhos ou os conselhos. Eu acho que a gente também tem que ter, e eu votei favoravelmente o que você agora, por entender que vai ficar muito difícil o ano que vem. Então, eu gostaria de estar com o conselho, sem estar sendo prorrogado o seu mandato, mas eu também entendo que é muito difícil quando você tem e não sabe o dia de amanhã se você vai ficar bem ou se você não vai ficar bem. Isso está deixando as pessoas muito inseguras, muito angustiadas e essa angústia começa a se traduzir em ações que a gente estamos numa época bastante atípica dentro da nossa greve. Na greve todos recebemos. Hoje, nós não estamos recebendo, recebemos a prestação, já não sabemos quando vamos receber, agora. Então, tem este lado que eu gostaria que as pessoas da universidade tivessem elevado até pela importância que é a eleição de um conselho. mas eu também entendo esta outra e por isso é que era o meu medo porque não vejo 2017 menos ou melhor mais aliviado. Não nos aponta, eu não sou economista, mas não deslubro melhoras a curto prazo. Mas, eu acho que tentamos, os conselhos tentaram, os conselheiros, foi 21 votos a 15, mas algumas unidades dizem que não tem condições de bancar a eleição, de fazer mesa. pobreza, aí a gente também não pode querer ser mais realista que o rio. Então, se é assim que a comunidade deseja, ficar sem conselho, não sei, na sexta-feira vamos ver, porque pode ser, não queremos ir mais, porque tem muito conselheiro que não se sente à vontade de estar com o prazo prorrogado, principalmente agora um pouco dilatado, porque essa, independentemente da época que será, não poderá ser antes de março, porque a pós-graduação caminha num, tem um caminhar, está tendo um caminhar diferente da graduação, se você não queria excluir nenhuma, nesse momento também não pode excluir outras, a graduação estará, porque começamos teoricamente em janeiro, mas a pós-graduação não, então, só poderá ser em março. A senhora gostaria de falar mais uma vez? É, gostaria, realmente, a mim me preocupa e realmente, a gente, quem não se candidatou não teria, acho que não se sente confortável, mas eu gostaria aqui de deixar que nós não podemos repetir o que estamos criticando, então, eu acho que por uma questão de respeito à instituição, por um esforço que deve ser feito pelas pessoas que têm um compromisso real com essa universidade, de unir todo o esforço possível, porque eu acho que se nós estamos dando munição aos nossos detratores, que não hesitarão e como já não têm feito, em nos abater, eles não querem nos abater pessoalmente, eles querem abater todo um processo de crescimento desse país, é assim, pelo menos que eu vejo, e os nossos inimigos, às vezes, são os que estão mais próximos de nós, com um discurso que não é coerente com a, não há uma verossimilhança em termos de processo. Então, eu não sei, aqui os meus colegas, eu realmente, eu me entristece muito, muito mesmo, porque eu acho que todos nós, as dificuldades que estão passando, nós todos aqui estamos passando, esse é meu único, eu tenho dedicação exclusiva e só me dedico a esta instituição, quero falar isso a todos, então, não tenho melhores, em piores condições de que todos que trabalham aqui, o estresse é o mesmo, eu me sinto indignada, a minha dignidade como trabalhadora também ofendida por essa situação, mas não acho que em nome disso, nós tenhamos que recuar ainda mais, ao contrário, a gente tem que ser resiliente e encontrar ações e não apenas discursos, eu sempre acho isso, que discursos são ótimos, mas eles só fazem sentido, se tem alguma proatividade, se o resultado é bom, se o resultado não é bom, o discurso é muito ruim. Professor Lino? Bom dia a todos e todas, magnífica leitura, demais membros do Conselho Superior de Sem Pesquisa e Extensão, eu comungo de todas as preocupações que de alguma forma apontam para a questão do adiamento como sendo preocupante, acho que de fato não é o que gostaríamos de estar discutindo e apresentando no expediente, aliás, em nenhum momento, mas eu corroboro, assino embaixo todas as palavras que a magnífica reitora trouxe, acho que foi uma fala de grandeza institucional, cada dia mais me convenço porque escolhi professor Rui e a professora Georgina para estarem sentados aí, porque sem nenhum peguismo, acho que neste momento a grandeza institucional e a visão que ultrapassa os limites da instituição também tem que se fazerem presentes, apesar de todo o risco que as situações que temos nos colocam, né, a capacidade de resiliência e o termo foi utilizado pela conselheira Elvira como propriedade, mas nós estamos em um ambiente que é muito plural, a universidade é muito plural, tanto a capacidade de resiliência de todos nós é muito diferenciada de vários segmentos, pessoas, grupos, e realmente o impacto do que temos na falta de previsão do que vai ser o aporte para essa universidade que já não está sendo feita e também as nossas vidas por meio do salário do nosso sustento não são fatores de elementos que possamos colocar como eras variáveis, são muito importantes, portanto acho que nós como conselheiros e aí me sinto bastante à vontade porque o meu mandato não acaba agora mas sei que preciso da presença de vocês dos pares para que essa instituição tenha os seus conselhos sólidos permanentes e sei que qualquer gestão em qualquer nível inclusive a gestão das entidades precisa do suporte das suas bases e o conselho é a base é uma base fundamental para o desenvolvimento da gestão da universidade todos eles portanto é um apelo que faço aos conselheiros e conselheiras que não abandonem esse conselho nós teremos que alongar esse mandato não é uma decisão fácil nós tentamos de todas as maneiras que isso não acontecesse e por isso não quisemos no conselho universitário votar por um adiamento sem data sem esgotar a possibilidade de termos a questão da votação nessa semana pelo menos traçada e aí desde já eu quero agradecer a secretaria dos conselhos porque enquanto nós estávamos vivendo esse dilema eles estavam trabalhando redobraram seus horários para que a eleição tivesse o mínimo de logística a base logística necessária mas infelizmente nós não podemos colocar em risco um processo inteiro se partes deles não estão completas e essa foi uma preocupação que permeia e principalmente para esse conselho o conselho superior de ensino pesquisa e extensão onde as relações de constituição de membros de representantes são cruzadas então foi nesse sentido que a gente resolveu atender a alguns apelos sim das entidades principalmente dos técnicos administrativos mas também fizemos uma leitura de qual é a situação real nas unidades acadêmicas mesmo algumas unidades que tinham suas comissões e tinham suas subcomissões e tinham suas mesas mesmo isto não é 100% garantido aliás é necessário que estabeleçamos um pacto para a realização das próximas eleições independente de qual seja a situação da universidade eu acho que está na hora de todos nós nos sentarmos no sentido de estabelecer um pacto mesmo que a gente esteja vivendo um momento de crise como esse ou até pior sem o estabelecimento desse pacto esse pacto não é estabelecido por um grupo só não é estabelecido hierarquicamente esse pacto ele precisa ser estabelecido solidariamente e aí sim teremos eleições representativas porque eu acho que é isso que nós estamos buscando é isso que nos povoa buscar eleições que sejam realmente representativas obrigado conselheira bom nós não tínhamos expediente mas acreditei que esse fosse um tema que nós devesse que eu devesse pelo menos colocar bom eu acho que podemos então dar início é a relatora nos encaminhou uma nova versão já com algumas modificações e como nós acabamos sentando a tentar fazer aquela tabelinha né vimos cada vez que você lê você encontra não tem jeito como você acha que teria um texto melhor então acredito que a professora possa nos falar as modificações que foram feitas não existem modificações de contexto mas sim de texto no sentido de melhorar até porque algumas alguns prazos a gente não tinha colocado anteriormente e aí vimos que era preciso colocar o da SRA H então refizemos algumas partes acho que a senhora pode falar bom dia a todos e todas como a senhora Jordina já mencionou ontem na última reunião nós delimitamos estávamos na discussão sobre os prazos né e no que nós sentamos a tarde para fazer essa revisão e a proposta de prazos nós verificamos que não podíamos fazer apenas a partir do artigo quinto que nós estamos discutindo se os conselheiros me permitem então eu vou fazer rapidamente a leitura apenas das mudanças das propostas de mudanças para ver se há acordo em relação a esses pontos logo no artigo primeiro como um parágrafo terceiro seria incluído a SRH tem 30 dias corridos para encaminhar a unidade o resultado da análise do cumprimento do que está previsto no parágrafo anterior cabendo a unidade da ciência ao requerente percebam que com essa redação nós também propusemos que não seja simplesmente para a comissão de admissibilidade mencionar verificação que é um termo mais restrito então falar em análise e também usar a expressão requerente para uniformizar o processo posso continuar a leitura? Eu acho que por parágrafo segundo também a gente acabou modificando assim é verdade uma questão de lógica não é verdade o artigo segundo para ter lógica em relação ao que tinha sido previsto anteriormente já que aqui fala de todas as condições a professora Georgina chamou a atenção que teria que haver um acréscimo eu vou fazer então a leitura apesar de não estar em destaque para promoção a categoria de professor titular o docente atenderá as seguintes condições dois pontos letra A cumprir quatro anos de efetivo exercício na categoria de professor associado da UERJ 15 anos de efetivo exercício do magistério em qualquer instituição de ensino superior letra B possuir o título de doutor equivalente letra C obter o mínimo de pontos conforme previsto no anexo desta deliberação e letra D ser aprovada em processo de avaliação de desempenho baseada em relatório de atividades e na defesa pública de memorial na verdade está se repetindo o que foi dito anteriormente mas como são mencionadas as condições essa repetição é necessária o parágrafo segundo do artigo primeiro parágrafo único é o parágrafo segundo do artigo primeiro é porque antes era cabia verificar deixa eu só ver a SRH verificava o todo ela não vai verificar a pontuação ela só pode verificar o tempo de efetivo exercício na universidade verificar se ele colocou lá por isso é que a gente até chamou a atenção de colocar no artigo segundo porque não cabe a SRH ver isso cabe só o tempo de efetivo na universidade então por isso foi modificado porque estava assim mais global verificar verificar é tudo então o que que acaba ela verificar a gente colocou isso no artigo e dar prosseguimento e aí entrou o artigo terceiro que é o tempo e é de 30 dias no máximo na SRH fazer a leitura porque realmente eu esqueci de marcar parágrafo segundo do artigo primeiro cabe a SRH verificar o cumprimento do tempo de efetivo exercício na categoria de professor associado da UERJ e de efetivo exercício do magistério na UERJ e dar prosseguimento a solicitação encaminhando para a unidade para a qual o referente pertence a SRH cabe apenas verificar o efetivo exercício do magistério na UERJ se houver um tempo de magistério em outra instituição caberá ao requerente apresentar na documentação no relatório de atividades todos concordam podemos contrar o artigo primeiro embora então o artigo segundo a professora já falou foi a inclusão das linhas A e B porque terá que ser verificado pela comissão de admissibilidade professor por gente pesa talvez ele só burocrático mas é o processo para a proporção para associado o requerente quando dá entrada na SRH tem que dar entrada de toda a documentação toda a comprovação que ele pretende utilizar para a avaliação posterior eu não sei se isso vai ser assim aqui mas acho que deveria ser era minha pergunta se a gente porque aqui em nenhum outro lugar a gente diz que ele pode eu acho que para reforçar eu não tenho problema com com reforço a minha pergunta é assim vamos admitir inclusive que a pessoa possa colocar documentação depois de dar início então eu acho que tem ou lá já no primeiro está no parágrafo primeiro parágrafo primeiro a questão o que se tem relatório de atividade é uma coisa é uma declaração eu fiz isso e a comprovação posso fazer a leitura do parágrafo primeiro para esclarecer o requerimento de promoção deve ser dirigido a superintendência de recursos humanos SRH acompanhada do relatório de atividades se for o caso de documento comprobatório do tempo efetivo de exercício no magistério em outra instituição de ensino superior como exige o capítulo desse artigo podemos deixar mais claro dizendo que com toda a documentação comprobatória comprovação da produção acadêmica que vai ser que está sendo descrita no relatório de atividade artigos etc é do relatório de atividade toda a sua documentação comprobatória mas eu acho que no final vírgula não será não sendo admitido inclusão de documentos ao longo do processo e aí eu acho que fecha de todos os lados que o fato de você dizer que tem que estar você não diz que ele não pode esquecer aqui mais esse documento professora Elvira não a gente sempre tem discutido que todos os processos aqui de promoção conservem essa a misonomia no de associado pode não pode pode apresentar para comprovar uma coisa devidamente se a comissão solicita isso aí cada caso é um caso no CTC quando eu estava lá se a comissão solicitasse um esclarecimento maior aí era encaminhado porque veja mas aí contava dizia que contava a partir daquela data não estava nós não estamos querendo transformar só para lembrar que foi isso que me foi passado quando eu passei a incorporar a fazer parte da banca nós não estamos fazendo uma competição em seleção interna sim nós estamos querendo que seja comprovado para que sejam dadas as condições de promoção é isso então eu acho que precisa ficar claro nisso e aí seria para todo mundo o meu único medo porque isto aconteceu tudo desagradável a pessoa dava entrada era a minha promoção aí chegava a banca a banca a banca a banca a banca a banca anexar o documento tem gente que ficou um ano anexando o documento e quando voltou voltou ganhando um ano atrás mas eu acho o que a gente pode fazer é que a contagem dos benefícios será dada depois da sua devida acho que tem uma maneira de fazer isso isso é uma sugestão de que ao invés de que seja do dia da solicitação comprovada a comprovada e a solicitação e a devida comprovação então se uma das duas condições está faltando isso resolveria o problema acho que não porque aí corremos não estou dizendo que isso acontece gente mas vai acontecer um em cem um em mil vamos botar assim um em mil pode acontecer porque mil é mais do que o número de que tem hoje para ir de que alguém sente no processo professora senta e se você não olhar a documentação você nunca vai dizer que a documentação está por mais que tem a prazo não sei o que volta a gente sempre coloca da data para que justamente as comissões caminhem comissão srh porque volta para srh vai para srh volta para srh é só por isso eu acho que se a gente amarrar hoje em dia está bem mais amarrado a srh até onde eu sei não aceita mais se não tiver a documentação agora ela não sabe ela vê lá as quatro cachos ali do professor quando foi a dele tinha quatro três professor com as quatro cachos que ela também não queria aceitar estou direto lá para cima mas ela não sabe se o que está aqui a pessoa pode botar o que quiser ou se comprova o que está escrito acho que a gente tem que minimamente amarrar para as pessoas só darem entrada quando tiverem efetivamente toda a sua documentação comprovada afinal é o titular aí também a gente eu acho que temos que começar a endurecer inclusive nos outros que agora entrou num processo de muitos dos que fizeram já fizeram de associado então já sabem quer dizer todos quase fizeram de associado já sabem qual é o caminho que tem que percorrer inclusive metade da documentação já deve ter professor Torinho eu acho que esse critério exigir a entrega da documentação completa na entrada e não permitir isso que é na função posterior é uma dimensão didática é engraçado falar isso aqui no conselho mas é exatamente isso porque desestimula aquela vou pedir eu ver o que dá vou arriscar depois eu dou um jeito e isso movimenta toda a estrutura da universidade e para depois ficar uma situação muitas vezes delicada ah esse papel como é que é como é que não é se comprovou aquilo outro e com a dá um problema danado eu tive alguns processos estudados nessa condição de promoção para associado e que aconteceu isso e eu acho que a maneira como está na resolução vida complicada é assim olha você pede porque a forneça da documentação está apoiando aquele pedido a sua se o pedido vai ser apoiado vai estar analisado com base naquilo você pode não ser aprovado daquela vez tudo bem no ano seguinte você entra de novo e aí com a documentação completa eu acho que isso tem um sentido didático eu acho que é bom isso mas eu tenho você não há mais a gente está buscando que o processo de titular interno seja o mais parecido possível no externo e eu não sei se o externo ele pode vir botar a documentação depois então eu acho que a gente tem que tentar gente não quer o titular ai do beijo não está falando de uma promoção eu não mas é o topo e a gente está dizendo a sociedade é que esse nosso titular é tão igual né nem melhor mas é tão igual àquele concurso que a gente faz de fora aliás tudo isso começa lá atrás numa busca de diminuir a quantidade de provas do titular externo né e aí deu-se a necessidade então a gente vai evoluindo então eu acho que se a gente buscar a pessoa vai ter mais cuidado né de na sua documentação porque se não parece que aqui é uma ação entre amigos eu acho que isso a gente não pode deixar e fique com essa sensação de que a promoção interna para titular é uma ação entre amigos não é é uma coisa séria que a universidade leva a sério como leva a sério todas as outras promoções que temos aqui professor alguém mais quer falar desculpa se eu estou animando eu ia permitir esse teu caso mas eu estou falando uma coisa que eu acho que em algum momento me passou eu acho que recuperando a história o professor tenta falar um pouquinho mais do microfone baixa só aí dessa simplificação desse processo a ideia inicial era acabar com a tese de titular e eu acho que durante bastante tempo houve a proposta de substituir a defesa de uma tese de escrever uma tese e defendê-la por uma conferência mas era uma substituição a conferência faria parte do processo eu fico me perguntando do jeito que está aqui a conferência é optativa na promoção interna o que significa dizer mantendo aquele sentido não é nem uma filosofia é o que está escrito na lei que os processos serão iguais ou equivalentes não me lembro qual foi o verbo que foi utilizado mas a lei diz isso significa dizer o seguinte a gente vai estar fazendo um concurso para titular externo e a pessoa sequer vai abrir a boca por outra só vai abrir a boca para fazer a defesa do memorial mas não vai demonstrar o conhecimento técnico dele em momento algum eu acho francamente estranho por exemplo quando as universidades contratam pessoas contratam professores mesmo sem esse processo formal de concurso no exterior por exemplo não se concebe a hipótese de alguém considerar contratar alguém e se chamar o indivíduo lá para fazer um seminário é a maneira como a gente fica em pé lá responde perguntas demonstra familiaridade que sei lá quanto é o tema eu acho que talvez tenha perdido o momento de colocar essa questão não sei também são muitas reuniões etc mas eu fico me perguntando se faz sentido que a conferência seja educativa a tese eu acho acho que eu concordo isso está fora de isso está superado agora a ausência de uma conferência ele promover alguém para titular sem pedir a ele que vá lá no público falhe durante uma hora sobre sei lá o que ele que ele acha que a contribuição dele para a ciência é muito estranho bom vamos discutir gente não adianta ser aqui no paralelo para discussar então professora Tânia é inscrita professor Tôrinho eu entendo sua preocupação acho ela é legítima nós temos que estar realmente preocupados porque não estamos fazendo uma progressão para qualquer culpa verdade porém eu penso que quando a gente diz que os processos eles são equivalentes a gente tem que dar peso a essa equivalência eu acho que ao elaborar o memorial e na descrição desse memorial eu ter que apontar toda a minha caminhada todo o meu percurso como pesquisador como gestor qual seja a ênfase que eu vá dar a esse memorial e defendê-lo publicamente numa banca interna e externa que vai poder me questionar sobre por exemplo o impacto dessa produção toda da minha vida acadêmica para a sociedade para a minha universidade para a minha vida as opções que eu fiz eu acho que estou fazendo um exame entre aspas se é que podemos dar esse nome nesse momento com o mesmo peso do que se chamarmos esse colega para fazer uma aula magna para fazer uma conferência magna de um determinado assunto que é um ponto daquela trajetória inteira por isso eu considero dessa forma e são processos equivalentes e acho mesmo que se esse memorial e essa banca forem assim bastante rigorosos eu espero que seja o professor vai estar podendo fazer ser sabatinado entre aspas a falar da sua trajetória acadêmica com profundidade com seriedade equivalendo sim a uma aula magna professora Maria Alice só sem o Maria concordo com a professora Tânia eu acho que o memorial está claro e explicitado aqui num parágrafo da descrição do que vem a ser memorial o memorial não é apenas dizer o que fez é defender as opções que tomou na vida essas opções podem ter sido as opções de se dedicar a pesquisa e se forem opções de dedicar a pesquisa perguntas sobre essa pesquisa serão feitas no memorial se forem opções relacionadas a gestão acadêmica perguntas sobre como essa gestão foi pensada vão surgir no memorial então eu creio que o memorial efetivamente é um momento capaz de expressar essa carreira sem contar que no caso do titular por promoção todos aqueles professores associados que estiverem concorrendo já realizaram concurso de professor para a vaga da universidade portanto já fizeram prova de aula prova escrita e prova de títulos anteriormente entendo a preocupação professor Torinho do titular por concurso externo mas aí seremos que fazer essa discussão na hora de fazer a prova do titular por concurso externo que deve ser feita segundo a própria professora Jordina já mencionou imediatamente após essa definição do titular por promoção temos que adaptar o titular externo considerando que o titular externo ele estará simultaneamente disputando a vaga de titular e disputando uma vaga no serviço público o que é diferente do titular por promoção que ele já disputou a vaga no serviço público e agora só estará disputando a categoria de titular professora eu tenho que discordar profundamente porque a ideia de ser eu acatei eu posso perder isso não significa que tem que ser o que eu disse mas eu acatei e briguei por isso é de que as provas seriam idênticas então se a gente só vai pedir eu não estou dizendo que tem que pedir a mais mas se a gente só vai pedir a discussão do memorial eu até entendo e concordo com a professora Tânia por isso discordo do tempo que foi dado e o tempo de arguição eu acho muito pouco o tempo de arguição que está sendo dado aqui que aí você em cinco minutos não consegue essa discussão de falar a gente não consegue aqui sobre um ponto que todo mundo tem tem quase que certeza do que vai ser ela terá e eu vou brigar por isso aqui no conselho universitário a prova do externo na realidade eu gostaria que as coisas estivessem caminhando juntas para que a prova exatamente fosse isso para isso abriu-se a possibilidade da unidade que quiser a mais ela pode fazer prova até porque algumas precisam realmente mas se pedir para o externo prova daquilo que o outro já faz aqui dentro vai ter que fazer aqui dentro também gente a gente está deixando de fazer uma prova essas pessoas estão deixando de concorrer a uma vaga porque isso antes e por que isso então vamos voltar assim a história da universidade que aí eu acho que é preciso não tínhamos esse problema antes todo mundo fazia a prova de titular a gente tinha problema de vagas mas que acabava sendo entre aspas porque a vaga de um abria a vaga para o outro mas bom mas se fazia o processo de titular externo e se mantinha a mesma matrícula a maioria das pessoas podia fazer opção entre manter a sua matrícula continuar na carreira e aqueles que eram 40 horas inclusive alguns adjuntos baixavam para 20 e continuava titular 40 horas porque todo titular era 40 horas e alguns se aposentavam e pegavam nova matrícula a partir de 2003 eu acho isso não pôde mais a própria lei nossa dizia que era somente externo e isso deu margem que você tinha que abrir mão aí você não tinha opção de se manter na matrícula tinha que abrir mão da sua carreira e entrar como um professor novo com o estágio probatório com tudo então essa coisa também do titular vir por promoção é para permitir inclusive que aquelas pessoas que já estão aqui numa legislação anterior porque essa nova legislação se perde muito e cada vez vai se perder mais pudessem continuar e não para minimizar as maneiras ou os tipos de prova que iriam fazer então se a gente vai pedir por de fora mais é preciso que a gente bote aqui eu posso morrer seca sozinha porque eu também não tenho esse problema de votar sozinha mas eu não acho porque aí se nós vamos ter o titulado a e titulado b por mais que a gente já tenha feito a prova todos os outros titulares aqui fizeram provas de novo prova de aula prova disso mas provas que eu até acho que não não deveriam mas eu acho isso professor ronaldo depois professor pedro depois professor eu vi bom dia bom dia a todos eu gostaria de manifestar a minha concordância com o professor eu acho que o que nós pensamos é o que é o perfil do professor titular da UERJ e nós não podemos pensar de uma maneira que a gente vai fazer simplesmente uma promoção eu acho que seria desvalorizar o perfil do professor titular não exigir ao mínimo uma prova da capacidade dele de dominar os assuntos que estão na ponta do seu conhecimento isso você só vai conseguir com uma exposição do trabalho específico dele eu garanto que nenhum dos candidatos teria nenhum problema disso se ele fosse realmente apto ao cargo qual é a grande dificuldade de apresentar uma aula dessa se o candidato tem receio ele talvez não deveria se concorrer então é uma questão de dois parâmetros muito distintos um é qual é a trajetória acadêmica a trajetória administrativa a trajetória de extensão de pesquisa que vai ser arcoída do memorial a outra ponta é a contribuição científica plena dele para o desenvolvimento do conhecimento isso é o que se espera de um professor titular se a professor não tem essa capacidade ele não deve ser professor titular é puro e simples é cristalino o problema e temos que ter concordo inteiramente com o professor Astrogina temos que ter parâmetros iguais nós não podemos esperar de um titular externo mais ou menos do que um titular interno onde nós estamos não podemos ser corporativistas a esse ponto eu acho que temos que colocar a mão na consciência e pensar o que nós queremos para a nossa universidade eu fui um desses casos que a professora Astrogina sabe bem que tive que abrir mão da minha matrícula e passei um tempo inclusive sem salário nenhum por causa dessa passagem para titular e me foi colocado a época que eu podia ficar com as duas matrículas e eu não quis eu respondi que eu durmo boto a minha cabeça no travesseiro todas as noites e tenho minha consciência plena e eu acho que todas as universidades tem pelo menos esse modelo as universidades federais exigem a USP também exige inclusive ela exige o que chama-se prova de erudição onde o candidato é perguntado sobre qualquer assunto dentro de sua área eu acho que nós não devemos colocar o nosso nível tão baixo que qualquer um vai ser o professor titular não é isso que eu acho que esperamos para esse nível máximo acadêmico da universidade professora eu ouvira eu acho que todos concordamos com esse perfil de professor titular que vem sendo falado agora na realidade eu fui convencida e agora falo em nome desse novo entendimento que é de que não será por uma aula magna que a pessoa dará provas do seu conhecimento e expertise na realidade eu acho que também não vejo como seria um grande problema para nenhum dos candidatos que vão requerer a titular porque se eu concordo com esse perfil e concordo também de que as condições sejam mais próximas ou iguais possíveis do que vem de fora se nós em termos de eu acho que houve uma grande discussão em vários momentos nós já discutimos aqui e abrimos a possibilidade para que no seio das unidades que eu acho que isso é que vai nos diferenciar de que elas determinem quais seriam esses critérios então eu acho que voltarmos e aí por uma questão de ordem eu gostaria de que nós não voltássemos a pontos já anteriormente acordados que houve uma votação ou então nós estamos revendo novamente as pessoas que estavam aqui anteriormente que hoje não estão e que assim se posicionaram nós não podemos ficar revendo fatos já votados então não sei eu concordo com tudo que foi dito aqui no entanto houve essa discussão as pessoas se colocaram e houve uma votação então nós não podemos que eu considero um desrespeito com as pessoas que aqui tiveram discutiram e concordaram não sei então eu gostaria de colocar nesses termos o professor Lincoln bom eu quero concordar com a professora Elvira realmente eu confesso a vocês que eu me senti numa outra reunião hoje absolutamente diferente da reunião passada onde parece que a gente voltou a discutir termos que já haviam sido discutidos inclusive nós tínhamos propostas à mesa e em cima dessas propostas a gente entendeu que existiria uma linha uma proposta balizadora e eu acho que isso gerou trabalho principalmente para a professora Alice e aí veja nós não estamos criando um processo hermético ao contrário nós estamos criando um processo que leva em conta a possibilidade de equivalência que foi a expressão utilizada o tempo todo cabe às unidades definir este perfil de professor titular que vai fazer dentro das suas áreas dentro das suas necessidades a sua constituição a sua solidez a sua coerência então acho que o Conselho Superior dá um grande passo nesse sentido e aí eu acho que a gente ainda não talvez a gente não tenha que copiar modelo de ninguém talvez a gente tenha que pensar à luz daquilo que foi discutido nas bases inclusive nas unidades acadêmicas que foi levado nas comissões que foi levado em diferentes fóruns e que de alguma forma na própria CR2 e que de alguma forma chegou aqui para a gente como Conselho Superior para que a gente pudesse fazer de fato uma consolidação então eu concordo com a Conselheira Elvira acho que esse ponto ele já foi ultrapassado e que ele está contemplado na medida em que as unidades elas podem estabelecer aulas máquinas outras formas de avaliação sei lá o que mas que elas estipulhem e estabeleçam para dizer este é o titular ou esta é a titular que quero nos meus quadros internamente e externamente vamos ter os padrões que vão ser definidos pelo edital que vai ser geral acho que por isso eu também gostaria que a gente pudesse avançar bom senhores eu tenho que informar que o Ficabão não temos mais córme a professora parece que foi embora mesmo informada que não temos córme eu acho que a gente pode fazer assim a professora Lúcia disse que chegaria em torno das 11 horas não podemos continuar não vamos votar esse é um ponto que está me parecendo podemos acho que discutir algumas outras coisas chegar a algumas conclusões quando chegar na hora tipo o tempo eu acho que faz um diferencial o tempo se vamos manter eu entendo isso veja bem eu não quero que ponha mais nada nem tire nada eu só acho que os dois tem que ser igual se a gente vai pedir o mínimo para isso então vai ser somente a defesa de memorial de dentro para de fora é só para a gente ter clareza nisso todas as unidades podem botar mais 400 provas que quiserem e o tempo que está está muito pouco está 60 minutos de arguição eu acho que isso é muito pouco para se arguir uma vida aí sim você pode ficar ali não vamos deixar 5 horas também é um pouco eu acho que é limite para o pesquisador então a professora Marcia estava na frente o professor Dorinho a não ser que seja a questão de ordem do quórum é a questão de ordem do quórum a professora Marcia é é é é é é é é já que essa cerimônia de adeus está se prolongando e perto da da eleição eu acho que gostaria aqui também de é é explicitar a minha não necessariamente meu desejo mas meu compromisso manter e estar presente as próximas reuniões enquanto as eleições não se consolidarem não se efetivarem para os novos conselheiros eu também gostaria de corroborar com na verdade foi uma questão de ordem que a professora Elvira estabeleceu que é o seguinte a matéria já tinha sido apreciada e dotada por este conselho portanto não poderia novamente ser submetida a a a a e especialmente também dizendo que mesmo com todas as dificuldades a universidade faltou essa instituição para os professores estudantes tanto na SL2 como também na categoria recente então de alguma forma são três propostas que vieram para este conselho e que de alguma forma nós reunimos esforços para tentar nos compatibilizar e chegarmos a um não a um projeto a um encaminhamento que pudesse de alguma forma dialogar e estabelecer uma interlocução saudável das propostas que não saudável uma interlocução democrática do ponto de vista da democracia sempre saudável embora ela esteja doente nesse momento institucionalmente nesse país mas de todo modo esta instituição ao ERTE debateu sobre a questão do professor titular e os encaminhamentos que foram feitos foram feitos considerando as partes os segmentos institucionalmente pela inclusive pelas subreventuras então eu acho que foi uma discussão uma proposta possível no sentido do debate que ela promoveu motivou e que chegamos de alguma maneira com esta com esta com este encaminhamento outra questão que eu queria e a professora Alice também chama atenção é a natureza da do titular ou da da sua nomeação veja bem são duas naturezas uma é a progressão outra é o concurso embora seja a isonomia está posta que as condições para concorrer não para concorrer mas para protocolar o seu requerimento na instituição isto a isonomia tanto para interna como para externa só que estabelecemos formas não necessariamente equivalentes para tornarmos para se chegar a titular uma é a progressão outra é o concurso então são duas naturezas distintas não necessariamente a gente entende embora tente buscar uma equivalência mas elas são diferentes como é a progressão com todo com todos com todos os requisitos e as condições que esta proposta estabelece para o externo a isonomia a lei está aí para para que as pessoas possam concorrer competir é diferente de participar de um processo institucional em que há a defesa pública de pertencimento institucional de produção de dedicação então são duas naturezas não é a mesma natureza para se chegar a titular para se protocolar o requerimento um é requerer pela via da promoção e o outro é requerer pela via do concurso público que evidentemente são processos embora de uma forma isonômica esteja post mas são processos distintos bastante distintos e isso evitaria que nós não temos nenhum controle também sobre quem entra e quem vai chegar a titular tanto especialmente externo e interno as condições estão postas em termos de promoção as condições dos pré-requisitos estão postas assim também como no externo só que o caminho é distinto uma é promoção outra é concurso professora eu só quero alertar aos conselheiros eu não tenho nada contra de ser desta maneira desde que seja por hoje porque isso é o que está posto na lei então na lei eu não sou contra posso dizer aqui está escrito e tem que ter as mesmas as mesmas condições as mesmas provas é igual então se a gente disser que é 900 pontos ele vai ter que fazer 900 pontos sei lá como prova não sei como porque e terá só que defender a sua o seu memorial aí se a unidade resolver não mas tem que ter também uma aula tem que ter também ver se ele corta direitinho e também tem que ver prova oral prova escrita tese vai ter que ter para dentro e para fora prova oral prova escrita tese não sei o que então é só para deixar claro que está certo um é um processo de promoção outro é um processo mas as provas tem que ser as mesmas por isso a gente quer dizer essa foi uma briga até pessoal minha de valorização do professor da casa se a unidade acha que basta o memorial tudo bem não estou discutindo que a gente reescuta isso não é só para a gente ter clareza no que vai ser até porque vieram efetivamente três propostas né e as três propostas neste ponto tem o mesmo texto neste ponto tem o mesmo texto que tinha uma proposta um pouco mais dura um pouco mais light né a proposta da SR2 era a proposta mais intermediária mas neste ponto os três tem a mesma mas todos entendem eu espero que não podemos ter uma prova provas provas para uma mesma unidade diferente professor tourinho eu só queria destacar aqui o problema do metinho para contar o tema dessa discussão na verdade participei intensamente de todas as virtuais fui convocada com exceção de um ano eu estava doente exceção dos 11 minutos que eu me atrasei na última reunião e onde aparentemente foi votado esse assunto mas é abermos quórum não na reunião passada eu cheguei a reunião desobrasada se ele tinha sido votado antes e votado da lista conclusão lógica mas de qualquer maneira eu queria enfatizar o ponto do professor Pedro que no concurso externo candidatos externos a banca com certeza teria muita dificuldade de distinguir entre candidatos ou dar notas para os diferentes candidatos com base exclusivamente na defesa do memorial muitas vezes o memorial é mais integrado a vida acadêmica do candidato é mais integrada faz mais sentido tem milhares de aspectos todos subjetivos de certa maneira mas uma questão é certa quer dizer a contribuição científica dele tem que ser avaliado numa conferência isso tudo tem jeito uma conferência apresenta lá uma tese qualquer um trabalho qualquer provavelmente os mais recentes que fez e as pessoas fazem perguntas sobre aquilo porque eu vejo essa desenvoltura da pessoa naquela área não tem muito outro caminho uma modesta aqui não mas só isso eu queria fazer bom o artigo segundo foi introduzido mas já tinha sido votado no possível cumprido só porque como é condições o título de doutor é equivalente por ter o mínimo de pontos previsto de um anexo e ser aprovado em processo de avaliação de desempenho vai viciado em relatório de atividades e na defesa pública de memorial continuamos então vamos continuar com o artigo segundo esse parágrafo já tinha sido votado assim que é o critério das unidades é que pode ter e que tem que passar no CESER isso já tinha sido votado também no artigo terceiro o artigo terceiro não teve modificações agora seria o parágrafo primeiro do artigo quarto no sentido da introdução também de um prazo é que nós tínhamos ficado discutindo os prazos aí e ficou como professora estão fazendo a leitura da modificação proposta para o parágrafo primeiro do artigo quarto a iniciativa da proposta de constituição da comissão de admissibilidade será do colegiado departamento a que pertence o docente requerente da promoção ao professor titular cabendo a sua aprovação ao conselho departamental da unidade em um prazo de 30 dias a partir da entrada na unidade essa seria esse seria o acréscimo em um prazo de 30 dias a partir da entrada na unidade eu continuo aqui que eu acho que tem que juntar o primeiro com o segundo o segundo também é 30 dias aí se for no 30º dia eu acho que tem que ser em 30 dias o conselho departamental tem que constituir a comissão e dar ciência ao candidato que não pode ter uma interpretação de que é de 30 mais 30 nem também de 30 às 4 horas da tarde manda para as 4 e meia juntar o primeiro com o segundo a iniciativa de propósito da comissão será do colegiado departamento pertence cabendo a sua aprovação ao conselho departamental em um prazo não e aí eu acho que tem que botar e poderia ser e a informação da composição ou bem como a informação a informação ao requerente bem como bem como a informação desculpa Tânia qual foi a informação a ser dada ao docente e um prazo de 30 dias a partir aí elimina-se o parágrafo segundo fica mais claro mais enxuto bota só uma pergunta talvez seja não caida o 30 dias não tem que especificar se é corridos ou úteis é 30 dias corridos é porque é bom porque em alguns momentos a gente mencionou corridos e outros momentos úteis tem que especificar posso fazer a leitura do parágrafo quinto para que a gente verifique se há compatibilidade que ele também introduz um novo prazo a comissão de admissibilidade terá um prazo de 30 dias corridos a contar da sua formação para divulgar o resultado da análise do relatório de atividades e dar ciência ao candidato desculpa o requerente que não pode ser a palavra candidato esse seria eu estou eu estou propondo que a gente analise o parágrafo primeiro ambos são de prazos referentes a comissão de admissibilidade mas eu estou propondo que a gente analise os dois conjuntamente para ver se os prazos são compatíveis seria essa mudança no parágrafo primeiro que define o prazo do conselho departamental para julgar e dar ciência ao requerente e o parágrafo quinto que dá o prazo da comissão de admissibilidade também analisar o relatório e também dar ciência ao requerente ambos cada um dos prazos 30 dias corridos eu só pergunto se ali nessa aqui no quinto é da formação da comissão ou da sua implantação professora o quinto é do resultado o quinto ele refere a avaliação a professora Tânia está perguntando se a terminologia mais correta para nós colocarmos é a contar da formação da comissão de admissibilidade ou da implantação da comissão de admissibilidade confesso que agora fiquei na dúvida do ponto de vista assim prático qual é a terminologia usual eu acho que nós utilizamos formação não nós usamos proposta de constituição talvez o termo correto seja nenhum nem outro constituição é a partir da aprovação do conselho departamental isso é a aprovação do conselho departamental professora Elvira eu entendo a dúvida porque na realidade seria da da sua ou divulgação porque para ser aprovada às vezes nem sempre as pessoas aceitam só às vezes são várias e aí tem que ter o aceite eu diria não sei ou da sua constituição que poderia só com os nomes já pré-aprovados ou então da sua divulgação porque a sua divulgação implica no aceite das pessoas então quando vai ser divulgado no processo e isso obviamente ninguém divulgará uma comissão que não tenha já aceito devidamente como é que ela vai trabalhar mas antes disso eu só gostaria já que vai se unir o parágrafo primeiro e segundo eu entendi que esse prazo seria 30 dias eu acho concordo é conveniente mas então ficaria o término com recebimento do requerimento de promoção e não de entrada na unidade concorda? essa parte sairia do se combinaria o primeiro parágrafo com o segundo e mas manteria a redação do segundo não essa que foi introduzida que entrada na unidade não é digamos um termo técnico eu acho que na realidade o que falta aqui é ele foi informado isso é do primeiro o que não tem aqui é quanto tempo ele tem para recorrer tem que ser uma outra instância o tempo normalmente quer dizer a gente já discutiu isso eu me lembro que a gente discutiu em termos isso os tempos de recurso são mais ou menos e quando há um recurso ele suspende aquele tempo normalmente é assim em qualquer processo mas normalmente tem um tempo porque se aqui não tiver o tempo dois meses depois ele pode recorrer eu acho que ele tem sei lá sete dias corridos sim mas não é nesse capítulo concordo que tudo bem concordo que não seja aqui nesse capítulo porque aqui é da verificação da admissibilidade para participar não o artigo 2 é justamente a gente juntou o seguinte o que a gente está juntando a gente está juntando a formação e a ciência a aprovação quer dizer a formação a aprovação pelo conceito departamental e a ciência esse é o candidato isso tudo tem que ser resolvido em 30 dias pronto agora a gente tem que contar aqui a gente vai ainda bem que lembra desses pontos é tem que ter cinco dias úteis ou sete dias corridos é para ele entrar contra algum membro da banca e a partir daí é que a gente tem que contar porque aí é que a banca vai poder eu não sei se a banca já pode se reunir antes não é a partir desses cinco dias é que a banca se reúne a partir dessa data e tem 30 dias para fazer a análise desculpa uma dúvida mesmo existe a possibilidade é comum a possibilidade de impugnação da comissão de admissibilidade porque também nós não temos isso no associado por exemplo no associado não existe mas também não existe os tempos no associado existe o tempo de entrada no centro você tem um mês se ele quiser impugnar ele vai impugnar esse direito ele tem né é de impugnar aliás deveria estar mais explícito isso mas é é é é caso eu acho que a gente tem que ter realmente essa colocação se então se é assim eu faço a sugestão que sejam repetidas as propostas feitas para a comissão examinadora pode repetir a mesma redação que seria o docente poderá solicitar a impugnação de um ou mais membros da comissão de admissibilidade no prazo de cinco dias úteis após tomar a ciência desta publicação o conselho departamental terá um prazo de cinco dias úteis para responder a solicitação de impugnação a concordância com a proposta da professora Elvira de que se faça a contar da data de divulgação da entrada melhor dizendo do requerimento na unidade não é verdade a constituição da comissão você não pode impor o prazo com a comissão se ela está constituída não 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 ela já foi constituída depois que ela foi é sim A unidade requer, a unidade tem que, um mês para fazer, aprovar essa composição, que é junto com o Conselho Departamental da Unidade, divulgar e dar ciência ao candidato, aos candidatos. Aí os candidatos terão cinco dias úteis. O Conselho Departamental tem cinco dias para responder, se vai ou se não vai. A partir daí, tem 30 dias para a comissão ver as condições do candidato. Isso aí não é 30 dias de entrada na unidade, isso é 30 dias da construção da comissão. Ah, sim, não, é porque eu acho que ela estava falando... Não, eu estava me referindo ao prazo da unidade. Ao prazo da unidade. A comissão de admissibilidade terá um prazo de 30 dias corridos a contar da sua aprovação no Conselho Departamental. É essa a redação. Mas aí já não é mais. A sua aprovação... Bom, aí tem que se entender que se a pessoa deu entrada e se vai para o Conselho de novo, aí tem 30 dias. A aprovação final... Está escrito, o professor Lincoln está escrito. Sua aprovação final pode ser assim? É. O professor Lincoln, é só para talvez esclarecer até a minha cabeça mesmo. Então, nós temos 30 dias, deu entrada, o Conselho se reúne, 30 dias para dar o posicionamento, o candidato tem 5 dias para recorrer, 5 dias para o Conselho se reposicionar. Se tiver, se o Conselho reconsiderar a sua posição, ele tem, no meu entendimento, ele precisa de igual prazo. Não sei se isso talvez precisa estar explicitado. Não, acho que não. Tá. Aí esse candidato... E aí, na verdade, uma vez construída essa comissão, na verdade, esse processo vai durar mais 30 dias, porque a comissão vai se reunir e vai ter 30 dias para analisar as situações. Então, nós temos aí, minimamente, 65 dias, vou usar essa expressão, né? Porque são 30... 70. 70, por aí, 70 dias, até que haja um posicionamento. E aí, depois, ainda há a possibilidade de haver um recurso. Né? Sim, mas aí um recurso, se houver... Mas aí ele está estipulado. Porque, veja bem, vamos ver se a gente está... Parágrafo 6. Existe um calendário, que é o calendário do contínuo. Então, vai ter esses 70 dias, aí a comissão vai formar outra comissão, vai fazer a comissão de exato. Se, nesses 70 dias, o candidato não for aprovado, aí ele tem direito a recurso, ali a unidade, e aí o prazo está parado. Porque ele não passou para frente. Então, aí o prazo dele parou e ele vai se esperar o recurso. Ele pode dar recurso ao Conselho Departamental, o Conselho Departamental pode negar o recurso, ele pode dar o recurso ao CESEP. E isso aí vai, se ele tiver ganho, vai começar a contar daquela maneira que ele tiver ganho, que a unidade, de novo, receber. É, aí a gente não tem controle sobre essas datas. Isso é desdobramento. Até por conta de uma preocupação que estava sendo levantada por vários conselheiros, até a senhora mesmo. É, acho que aí a gente tem aquele mecanismo que é igual aos editais de concurso, em que a gente deixa claro quais são esses prazos. Acho que isso tem que ficar explicitado. É, não, os prazos, sim. 7 dias. Agora, ainda podendo recorrer ao Conselho Superior, que é assim que está lá no edital de concurso público, né? É, mas o edital de concurso público... A unidade, ele pode recorrer ao Conselho Superior. Isso. A gente já deixa claro quais são as instâncias, porque senão existe algo que acontece muito na universidade. Eu não sei quem recorrer. Mesmo sendo membro interno da universidade, isso às vezes acontece. Então, talvez a gente tenha que deixar isso. Recorrer depois, a qualquer tempo, a qualquer tempo. Não, não. A gente sabe, nós sabemos, mas... Eu acho que talvez caiba aqui, olha, no artigo 4º, que é onde já vai estar lá o resultado, não sei se é preciso, mas colocar aqui um parágrafo que ele pode recorrer em 5 dias ao Conselho Departamental. Não sei. O que a senhora acha? Porque se ele não passar aqui, ele pode recorrer. Eu tendo a considerar que a qualquer momento, e isso é dito para a comissão, inclusive comissão examinadora, a qualquer momento cabe recurso ao CESEP. A qualquer momento, para qualquer... Porque o requerente, por exemplo, pode achar que a sua unidade está descumprindo a norma da deliberação e querer fazer um recurso ao CESEP. Mas aqui, por exemplo, não tem, assim, que ele pode... Pode, a quem ele recorre, se ele achar que os pontos dele não foram contados condizentemente? Ao Conselho Departamental. Então, primeiro, ele pode recorrer ao Conselho Departamental em até 5 dias útil, e a última instância é o Conselho Superior de Ensino e Pesquisa, no mesmo tempo, porque também ele pode querer recorrer daqui a dois anos. Infelizmente, a gente tem que pensar, não devia ser assim. Sra. Jorgina, a proposição que nós fizemos para a comissão organizadora, aliás, foi sua proposta, talvez possa ser replicada também. Isso, acho que a gente tem que replicar as... Dias que o candidato tem que ter para poder recorrer são coerentes, mas eu acho que os cinco dias para responder, não. Imaginem que o candidato entra na primeira semana, o segundo entra na segunda, o terceiro entra na terceira, o quarto entra na quarta semana do mês. Aí a unidade vai... Quantas reuniões de Conselho Departamental a unidade vai ter que ter para responder a tudo isso? Se todos, por acaso, resolverem recorrer. Eu acho que a resposta, já que o candidato recorreu, ele vai arcar com as consequências. Trinta dias para a unidade responder. Gostaria de ouvir. Professor Tourinho, peraí. Sra. Lúcia levantou, só está... Não sabe. Eu queria dizer que eu sou a favor da proposta que o Pedro colocou, nas Trinta Dias, e queria levantar outra questão, que essa coisa dos recursos, acho que já surgiu aqui em algumas atrasões, onde o recurso de outros concursos, do Instituto Intitular, o Conselho acaba sendo jogado a uma situação de se substituir a Comissão Examinadora. Eu acho que isso aí deve ser evitado de todas as maneiras... A Comissão Examinadora é soberana. Ela examinou, tem uma nota. Aquela nota, tem aquela nota. Não cabe o Conselho dizer não, aquela nota está errada. Senão, o céu é o limite. É só uma consideração filosófica, vamos dizer assim. Tem duas coisas aí. Uma que é, me lembrou o professor, que na realidade não é... Quer dizer, a palavra final é do Conselho Departamental, mas, digamos que cinco candidatos... Gente, a gente é dessa, né? Para cada um de um departamento, por exemplo, da Faculdade de Engenharia, né? Estou fazendo um exercício aqui, professora. Temos dez departamentos na Faculdade de Engenharia, cinco candidatos, um de cada departamento vai recorrer em tempos de três dias diferenciados sobre as bancas. É o Conselho efetivamente que dá, mas quem vai ter que ver isto é quem formula, que é o Conselho Departamental, que vem do Conselho Departamental. A gente diz isso em algum ponto. Então, realmente, um mês, porque a gente fica naquela de que não é uma coisa que aconteça muito, a não ser uma determinada unidade, isso acontece muito, não, uma determinada unidade que começa ali na banca. Normalmente, a questão dos pontos, né? Mas tem uma unidade específica que é na banca, né? Então, de repente, acho que um mês é bastante razoável. E o professor falou da pontuação. Aí eu acho que a gente tem que discutir, se a gente não concordar é um direito, né? Recorrer é um direito. Eu acho que só que a gente tem que estabelecer, professor, é o prazo dele recorrer. E também não pode deixar quando ele achar... Ih, agora é bem pensado, eu devia ter recorrido. É cinco dias para ele recorrer. Se a gente vai acatar ou não acatar, mas, à medida que ele recorre, eu acho que a gente tem que ter um prazo. A senhora Elvira... Você não ia falar? Eu gostaria, sim, em relação ao que o colega professor Doutorini falou. Na realidade, não é possível conceber uma soberania de uma decisão que possa prejudicar uma pessoa. Então, todas as decisões são passíveis de revisão. Porque pode haver erro e pode haver má fé. Então, não há a título de soberania de uma banca que se possa considerar um resultado como único e não passível de recurso. Sra. Dessia. Eu relutei para falar, porque acho que eu vou fazer só uma bagunça. Eu vejo um processo desse como um todo. e eu gosto muito de autonomia da unidade. Sabe? Eu acho que se a gente dá um prazo para a unidade trabalhar e a unidade tem prazo para processar esse trabalho, é uma coisa. Se a gente estipula 30 dias para isso, para cada uma das unidades, sem saber quantos candidatos são ou quanto... eu não vejo esse número tão grande não, tá? Eu andei dando uma olhada até na minha unidade particular e eu não vejo essa fila de titulares aí não. Mas tudo bem. Se a gente deixa aberto, cada um entra o dia que quer, na hora que quer, teremos sim. Cada dia um prazo, cada 30 dias contando para cada cabeça. Né? Ao passo que se a gente tiver data uma, duas, não sei, não tenho certeza, por semestre para a entrada de pedido de promoção, trabalharemos com mais cautela e trabalharemos num conjunto de pessoas. Porque isso aqui não vai acabar nunca, gente. Se eu tenho um professor entrando dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, eu vou ter 30 dias para cada uma dessas pessoas, a cada um dos processos. eu acho que isso aí eu acho que é muito confuso. Se eu tenho solicitações semestrais ou até bimestre, sei lá, eu não sei que prazo seria, eu acho que ajuda, ajuda que você concentra e você tem uma norma interna ou então que aquela unidade tenha que apresentar para aquele candidato, quais são os prazos que vai estipular, talvez 30 dias para uma unidade seja pouca, para outra seja muito para essa questão da fase inicial, não sei, eu acho que a gente está olhando um universo tão diferente de uma maneira única, eu fico muito na dúvida e eu acho que essa discussão ela vai levar muito tempo porque a gente está refinando, 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 eu não sei até onde a gente vai refinar, porque a gente já está falando de recurso, tem recurso da unidade, depois recurso ao CESEP, eu não sei, eu agora eu cheguei assim já no meio da discussão e a impressão que me dá é que a gente vai ficar principalmente nesse início com 10, 15 processos que podem ter 10, 15 datas completamente diferentes e administrar essa confusão de datas vai ser, eu acho que vai ser muito pior administrar isso, mesmo tendo prazos para cada etapa, eu acho muito complicado, eu acho que a gente podia trabalhar com pensar na possibilidade de um mês de ingresso no binário semestre e no segundo semestre está me incomodando um pouco esse monte de 3 dias, 4 dias, 5 dias, a gente não sei nem se a gente consegue acabar isso. Professora, olha só, o processo para o associado era muito mais gente, né, para se fazer, tinha-se esse medo, né, e que não acontecia, não aconteceu, aconteceu um boom no CTC, teve uma entrada de 30 processos, né, e que foram escolhidas as comissões, o CTC cumpriu rigorosamente o prazo de um mês para cada um e se fazia no final do mês, normalmente, então era uma vez por mês a comissão se reunia, por isso tinha um prazo de um mês. O fato da gente não ter, primeiro que a entrada é, se a gente quer que o processo seja o mais próximo possível dos outros processos, há qual, está escrito isso, a qualquer momento você pode ver, porque cada um tem um tempo de fazer os seus 15 anos, um tempo de fazer os seus 4 anos de adjunto diferente, adjunto não, de associado diferente, diferente, então cada um tem o seu tempo, então isso, como está nos associados, como está nos adjuntos, é a qualquer tempo que o professor pode pedir, desde que ele tenha os requisitos e as condições, então acho muito ruim, nos centros, por exemplo, deu-se lá, não sei se era isso, era no fim do mês, a gente estabeleceu lá uma data, no fim do mês os processos eram molhados, porque tem que chamar o de fora, o de fora é pago, não sei o que, justamente por isso, então acho ruim, agora tem que estabelecer prazo e sim professora, porque eu já vi gente sentar no processo, é aí eu vou dizer do meu processo, que foi um dos primeiros a entrar, eram eu e mais 40, eles ficaram sentados, a SRH sentou no meu processo de mais 39, durante sete meses, não é justo, então por isso é que eu acho que tem que ter tempo e sim, e eles não são todos, a unidade, a unidade em si, ela vai ter o conselho departamental, nós estamos dividindo as pessoas que tem pelos seus departamentos, evidentemente nós temos unidade que tem um contingente maior, aliás eu estava com o número aqui de possíveis candidatos a irem a... quando você passa pra unidade isso fica mais, né, e aí como professor, a gente realmente os cinco dias, aí ia ter que ter um conselho departamental de repente por dia, mas se você vai fazer naquele conselho departamental da unidade no final do mês, não tem problema, talvez tenha dois conselhos logo no início, a cinemãs. Não é isso, eu só queria colocar uma coisa, esse processo associado, eu entendo, e ele é o primeiro passo do processo titular, é o primeiro passo, isso aí seria só ver se ele... eu coloquei isso por causa da outra fase, a outra fase ela é muito mais complexa da qual tem visto, você tem uma certeza de revolver o banco mas é dado, o titular tem o processo de titular externo, tem todas essas datas, e a gente até está dando um mês, um mês para o banco se reunir, fazer a prova, então o processo de titular você dá o tempo que a unidade tem para fazer, e quem define datas e prazos mais curtos em um pedaço ou outro é a unidade que faz um calendário, mas a gente está dando o máximo, é o máximo, a unidade pode fazer emendos, é tudo bem, é máximo, é prazos máximos, a gente pode até achar que o prazo máximo de um mês para a banca examinadora é pequeno, isso é outra coisa, como eu acho que o tempo que está se dando para a discussão do memorial é muito pequeno, isso é outra coisa, agora são prazos máximos e a gente tem que balizar os prazos máximos também, se a pessoa quiser fazer em 15 dias, conseguiu fazer a banca, tem 3, 4 da mesma, vai ser difícil, todo mundo, tem 5 professores da mesma área, do mesmo tudo, vão entrar no mesmo dia, é mais difícil, mas o início, a gente tem que entender que o início, se assim for, de todos, mas a gente tem que entender que nós temos 150 departamentos e 650, se não me engano, 637 associados, não dá para dividir isso, a gente tem unidades com mais associados, mas pela conta eles são equivalentes no número, então a gente pode até dizer que temos o quê? 3, não, se eu ser de 50 por 600, você pode até botar 3, pois é, não, pressupondo que todos vão concorrer, nem todos podem concorrer, até porque não tem uns 4 anos, então, se tiver problema, a gente volta, rever, eu particularmente teria um problema em rever as coisas, mas, bom, vamos continuar, não temos inscritos, tem mais alguém inscrito sobre esse tema? Só um, poderia fazer uma proposta na redação, contemplando o que foi falado, o conselho departamental terá um prazo de 5 dias úteis para responder a solicitação de expugnação? um mês, não um mês, todos concordam com um mês, pela explicação do professor Pedro, então, 30, para responder, eu estou me referindo a responder a impugnação, isso, são 30 dias, e aí, assim, a gente estava sempre pensando no candidato, agora, ele resolveu impugnar, ele também, não, nada contra, eu só pergunto se não me, se concordariam em função dos comentários feitos que se fizesse cabendo ao candidato a possibilidade de recurso ao CESEP no prazo de 5 dias úteis apontada. O candidato tem sempre 5 dias úteis. É assim, eu entendo que sempre há essa possibilidade, mas ratificar isso não atrapalha, então, a gente, em todas as etapas que houver definição, o candidato teria sempre 5 dias úteis após a divulgação do resultado para entrar com recurso no CESEP. Acho, que creio que todos concordam que não cabe dar prazos para o CESEP. É o CESEP. É o CESEP. Bom, então, vamos para o parágrafo... Não, aí acabamos, então, todos os parágrafos. Acabamos o artigo 4. Já acabamos o artigo 4. Aí seria o da comissão examinadora. O capítulo 3 da comissão examinadora, eu acho que ele agora se facilita muito mais porque é uma repetição, na realidade, da discussão... Da discussão anterior. Da comissão de admissibilidade. Então, vamos lá, capítulo 3, artigo 5, 6, 7. Nesse caso, seria... todo o processo aqui é a partir da data de divulgação da aprovação do relatório de atividade. Tudo para todos ficarem claros em relação a isso. Então, o artigo não é mais esse número, Torinho. Só para a ponderação, acho que está mal repetido. O relatório de atividade não é aprovado, não é aprovado. O que a primeira que a gente faz é admitir... Admissibilidade. Admissibilidade. É verdade. Quem vai julgar o candidato é a comissão examinadora. Isso. Mas eu acho que a gente tem que botar apto ou não apto. É apto a ir... É. Não, é que vai ficar estranho a admissão de admissibilidade. É. Admitido o pedido de promoção, é esse exceção da fase. Mas é só isso. A ideia é que ele seja considerado apto a partir do resultado em que foi expresso que ele tem a admissibilidade. Ele foi admitido no processo, não é? A partir da análise do relatório de atividade. No caso, o artigo 6º, que não é mais 6º porque houve uma mudança de numeração, mas seria a iniciativa da proposta de constituição da comissão examinadora será do colegiado do departamento ao qual pertence o docente, cabendo a sua aprovação ao conselho departamental em um prazo máximo de 30 dias corridos a contar da data de divulgação da admissibilidade. Já estou alterando aqui, né? Parágrafo 1º. O docente deverá ser informado da composição da comissão examinadora de trabalho docente no prazo máximo de 30 dias corridos a contar da data de divulgação da admissibilidade. Eu acho que aí tem que fazer igualzinho a gente juntou lá os dois parágrafos a impugnação da mesma coisa. Mesma coisa. É 30 dias para formar da ciência. Todos estão de acordo com o parágrafo 1º junta com o 2º informando e dando ciência e depois período de impugnação. E aí falta aqui o período de impugnação. Por não, professor? Estou olhando nessa redação aqui e não sei bem qual era o espírito, né? do que estava aqui e eu queria entender um pouquinho. Do jeito que estava aqui estava aparecendo que apenas essa comissão de admissibilidade examinaria o relatório de atividades. E que a comissão examinadora não caberia à comissão examinadora avaliar o relatório de atividades e a documentação etc. Eu acho que isso seria uma distorção. Estaria substituindo a comissão examinadora. Mas a avaliação está lá no capítulo 4. Essa agora é só a composição. No capítulo 3 ela vai falar da composição e dos tempos da comissão que são muito semelhantes ao outro. O capítulo 4 que é o capítulo da avaliação do desempenho. Inclusive há uma especificação mais adiante do material que a comissão examinadora recebe que inclui o relatório de atividades dos documentos comprobatórios. Acho que isso contempla, não? Então, só repetindo o artigo 6 vamos juntar o artigo com o parágrafo e colocar o tempo de cortar e colar da parte anterior o mesmo prazo de impugnação. Os prazos de impugnação o prazo do mês também para a unidade. Então vamos lá. Artigo 7 agora nós passamos para aqueles que ainda não foram nem votados, né? Estamos agora entrando no processo normal. Então, fazendo a leitura. A comissão examinadora será composta por banca examinadora com 5 está repetindo examinadora, né? Não é necessário. A comissão examinadora será composta por 5 por 5 professores precisa ser por banca D? Acho que não, né? A comissão examinadora será composta por 5 professores de instituições de ensino superior e ou de pesquisa de nível de professor titular ou equivalente da mesma área de atuação do docente que solicita promoção ou excepcionalmente na falta deste de área afim sendo pelo menos 3 membros externos ao ERTE. Soutorita? Eu não sei o que é titular ou equivalente eu não sei bem o que quer dizer o que é isso. Essa questão foi proposta na própria proposta da SR2 porque, por exemplo, há certas áreas que tem o cargo de pesquisador titular qual é o caso da Fiocruz por exemplo. Então o pesquisador equivalente é equivalente ao professor titular desculpe, o pesquisador titular da Fiocruz é equivalente ao nosso professor titular. e nós temos os livros docentes antes da lei é bem antes da lei que foram equiparados com o professor titular mas o caso foi pensado principalmente vai que tem é igual quando a pessoa tem que ter o título de doutor ou equivalente porque em cada lugar chama uma coisa pega Deus é pode até ter um pesquisador eventualmente poderia ter um pesquisador estrangeiro que ele seria o full professor que nesse caso não é termelado como ele está lá para a gente não para não ficar com problema posso continuar? Parágrafo 1º a comissão mencionada no capítulo deste artigo contará com dois suplentes sendo pelo menos um externo à universidade seguindo parágrafo 2º excepcionalmente nos casos em que não for possível atender a regra do capítulo deste artigo poder-se-á recorrer a especialistas de competência reconhecida ouvido o conselho departamental da unidade e homologado pelo CESEP ok parágrafo 3º o docente poderá solicitar a impugnação de um ou mais membros da comissão examinadora no prazo de 5 dias úteis após tomar ciência desta publicação parágrafo 4º o conselho departamental terá um prazo de 30 dias nesse caso 30 dias corridos para responder a solicitação de impugnação cabendo ao requerente a possibilidade de recurso ao CESEP no prazo de 5 dias úteis ok posso continuar a presidência da comissão examinadora referida no caput deste artigo será indicada pelo conselho departamental da unidade parágrafo 6º excepcionalmente os membros externos ao ERJ poderão participar da comissão examinadora por meio de videoconferência desde que realizada ao mesmo tempo que em cada uma das etapas do processo de promoção professora Elvira eu queria ter falado logo caput é só um esclarecimento como membros da comissão de adivisibilidade nós tínhamos dito que a área seria grande área aqui é a área por que que eu estou perguntando que acho que é importante que a gente aqui área que tem grande área que tem áreas eu acho não sei se cabe ou não definir que algumas pessoas isso eu tenho visto em alguns concursos eles colocam como área em especialidades dentro de áreas então é que afunila muito então aqui eu acho que tem que é área e aí eu não sei porque eu não sei que são os que classificam essas áreas a gente precisaria deixar claro de acordo sei porque às vezes as pessoas acham que a área é a sua especialidade e muitas vezes sequer existem como dentro da classificação desses dois órgãos seja da CAVE seja do CNPG isso eu já verifiquei isso é horrível mas posso posso esclarecer é só para esclarecer esclarecendo justamente por isso não se colocou especialidade se fosse especialidade entraria nesse detalhe e percebam também que não está a área de conhecimento está a área de atuação do docente porque se entendemos que a seleção o processo de promoção ao professor titular não é exclusivamente para pesquisadores não cabe necessariamente o processo de atuação com áreas do CNPQ e da CAPES pode ser uma área interdisciplinar voltada para a extensão voltada para outro tipo de atividade o sexto alguém encontra ou seja proibido o parágrafo sexto podemos passar pode passar para o artigo oitavo artigo oitavo então a comissão examinadora a contar da data da publicação terá o prazo máximo de 30 dias corridos para concluir seus trabalhos e apresentar relatório com os critérios adotados a sistemática de avaliação e parecer conclusivo circunstanciado todos acham que 30 dias é suficiente parágrafo primeiro o resultado da avaliação será homologado pelo conselho departamental da unidade professor eu falei isso da outra vez acho que 30 dias é pouco a prática que eu tive nos concursos que eu coordenei aqui na UERJ só para você agendar a data da defesa já é um pesadinho mas você só acha você seria opinião nenhum problema podemos mas a sua opinião é muito importante 60 dias o senhor que está acostumado a fazer não é problema é importante lembrando a todos que é prazo máximo é prazo máximo é muito mais razoável 60 dias você tem que agendar com 5 pessoas sim não é correto e 3 externo é prudente a gente vai contemplar suplentes nessa comissão examinadora já foi especificado um suplente externo e um interno e o outro ponto é o seguinte a que tem a exigência concluir o seu trabalho de apresentar relatórios sobre os critérios adotados sendo realista o final a sistemática de avaliação é parecido conclusivo circunstanciado bom se a gente está falando eu estou entendendo que essa situação atual de uma defesa de memória alta você não pode pedir o que seria isso posso explicar esclarecer a ideia é justamente para que fique claro tanto para os professores associados da universidade quanto para as bancas externas que o fato de ter havido admissibilidade do relatório de atividades isso não confere não tira o direito da banca reprovar e por exemplo dizer a despeito de ter 900 pontos em 15 anos o candidato não atinge tais e tais e tais e tais critérios na avaliação da comissão examinadora talvez se considerar que tem muitos itens aqui talvez ele esteja um pouco redundante possa simplesmente dizer apresentar parecer conclusivo circunstanciado se acharem que é mais pertinente se é mais pertinente para não ficar parecendo que é uma quantidade de papel imensa não, não é pior do que isso se coloca na posição do membro da banca e tem que dizer quais foram os critérios adotados que ele adotou para julgar que a trajetória acadêmica daquele indivíduo não é compatível com o nível de... Então estariam de acordo a que nós reduzíssemos e a expressão parecer conclusivo circunstanciado me parece que dá conta do processo não? Só se pode fazer um... Sou linda eu entendo que para nós dá conta eu entendo que para nós dá conta sistemática parecer conclusivo circunstanciado mas acho que aqui a gente deve pecar por excesso deve apontar sobre critérios porque qualquer recurso geralmente questiona os critérios e aí a gente tem que voltar à banca para perguntar sobre os critérios e por mais que nossos colegas sejam cuidadosos nas bancas às vezes eles esquecem de dizer quais foram os critérios que realmente balizaram as suas decisões eles apresentam o processo descrevem parte do processo não dizem sobre os critérios que utilizaram mas isso me entende confunde as duas coisas e aí eu acho que nesse caso aqui o que a bunda não prejudica não acho que o professor eu vira depois o professor torino concordo com a questão da extensão do prazo também acho melhor ainda para que você pense em critérios melhor ainda para que você faça um juízo mais apurado um relatório bem feito e que a gente tenha menos recursos que cheguem ao CESEP na realidade eu reforço as palavras do professor Lincoln porque não há problema se tem os critérios dizer quais foram esses critérios é um perfil porque quando você aprova não há tanto problema assim mas na realidade para reprovar é preciso sim dizer qual foi o critério adotado como nós não podemos supor que haverá aprovação para todos ou não é melhor que fique aqui porque quando se aprova ninguém vai recorrer vai recorrer quando não é aprovado e o candidato tem o direito de conhecer em base a que ele foi reprovado professor Torinho depois professor Pia tentando imaginar o dia da defesa e essa tarefa de redigir e ter que falar com os três membros externos da banca que eles vão ter que explicitar critérios subjetivos pelos quais julgaram que a pessoa por acaso não devia ser promovida eu acho que critério talvez devesse constar daqui constar a universidade tem esses critérios a gente bota os critérios aqui e pronto sei lá em vez de ficar critério de cada banca porque se não sei lá não tenho uma visão sobre isso eu concordo com o professor Otávio na verdade eu já participei de várias bancas dessas e a questão toda é o seguinte eu estava até conversando com o André esse convite ele é feito e o professor externo ele aceitou ou não a partir do momento que a gente começar a dificultar e começar a ter tanto problema no que vai ser que vai ser escrever nós não vamos conseguir compor as bancas mais eu por exemplo diria não vou então eu acho que esses casos em parecer circunstanciado bem feito bem escrito é o suficiente não tendo tendo recurso aí a banca se reúne de novo e faz então novos esclarecimentos se nós formos pela linha que exigimos da banca uma tese escrita para definir que cada candidato tem não conseguiremos compor as bancas professor Lincoln eu entendo eu acho até que pensando no melhor dos mundos isso se simplifica mas quero lhe dizer o seguinte depois que dá o problema aí a gente chama o colega externo que fica chateado porque é chamado para ele escrever aquilo que ele podia ter escrito antes porque ninguém disse para ele que tinha que escrever aquilo eu já escutei isso mas se me dissessem que eu tinha que escrever assim eu tinha escrito teria escrito então eu posso dizer que o mundo é composto por N possibilidades a possibilidade que me afasta ou que me diz assim eu nunca mais vou participar da banca da UES porque eu tive eu vi vencer isso já escutei isso também então eu prefiro como diria minha avó caldo de galinha vamos dizer no meu entendimento é diz logo apresenta os critérios e assim esses critérios nem precisam ser algo extremamente pensado no sentido de uma tese nada disso são tópicos passamos por aqui por aqui por aqui adotamos isso para todos que estiveram envolvidos ou para esta pessoa e aí acho que isso facilita e aliás isso é pedagógico como disse o professor Torinho há um tempo atrás é didático até por quê porque eu posso ser reprovado aqui e diante daquilo eu aprimoro e vou buscar o caminho que vai me fazer realizar o processo de progressão então eu prefiro ficar com todo o respeito sei que pode causar um mas isso é o início porque depois as pessoas não vão deixar de participar do processo por conta disso acho que a UERJ ainda tem a gente ainda tem como afinar esse tentando as idades na realidade eu li vendo assim ele diz apresentar relatório com critérios adotados e sistemática de avaliação a sistemática de avaliação não estão os critérios eu só estou perguntando quando você diz que a sistemática de avaliação não tem os critérios a sistemática como é que você avalia aí eu avalia observando isso 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 não é não só para tentar entender não é é a princípio eu acho que sim quando você diz qual é a sua sistemática eu estou entendendo o professor Lincoln pelo seguinte é é se for aprovado não tem nenhum problema se for reprovado a gente já viu aqui aí realmente a banca o pessoal de fora fica muito chateado né de ter que vir aqui para explicar o que que ele avaliou para chegar aqui não né acredito que não não teremos tantos negativos porque eu acho que a pessoa né quando vai tem que ter um mínimo de de critério para se candidatar mas eu só estou perguntando se a gente deixar é para concluir seus trabalhos apresentar relatório com a sistemática de avaliação para parecer conclusivo porque aí a sistemática não dá em déficit não sei só estou perguntando professor Pedro na verdade a minha consideração é em função da minha experiência em participação em vários concursos fora daqui talvez o que pudéssemos fazer é em dia o parecer circunstanciado e em caso de reprovação a definição dos outros critérios etc 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 que se o candidato está aprovado e esses concursos não são concursos de um contra o outro eles são concursos de um candidato único pode até a unidade juntar mas é um candidato único eu sugiro que não dificultemos a vida da banca se o problema é na reprovação vamos pedir então no caso da reprovação porque eu acho que pedir demais vai gerar recuso infelizmente eu já venho recusando muitas participações quando eu vejo que o candidato não tem condição todos acordam então de colocar os critérios no caso de reprovação todos acordam e aí eu realmente acho que quando você reprova alguém numa coisa que é titular você tem que também dar uma certa né dizer os motivos porque a pessoa está sendo reprovada no cano uma coisa a ser titular né é só para eu entender haveria o parecer conclusivo em qualquer das condições ok esse parecer conclusivo ele passa a ser acrescido efetivamente dos critérios da sistemática de avaliação em caso de reprovação ok isso é porque o parecer conclusivo circunstanciado também tem que ter também não pode ser sim ou não né na verdade no meu entendimento até dialogando com a palavra do professor Georgina a sistemática de avaliação ela compreende lá né que eu explicito como critério e o parecer a sistemática de avaliação apresenta isso e o parecer ele descreve na verdade esse posicionamento mas está correto eu acho que isso eu acho que está certo eu acho que temos acordo então podemos passar parágrafo primeiro o parágrafo primeiro já foi falado que o resultado da avaliação será homologado pelo conselho departamental parágrafo segundo os recursos só serão admitidos por estrita arguição de legalidade deverão ser apresentados no máximo de até cinco dias corridos após a homologação do relatório da comissão examinadora pelo conselho departamental professora Elvira só lembrando que nesse caso digamos em termos de critério se vai colocar essa arguição não será meramente por ilegalidade porque a pessoa foi legal ela tem o direito é legal reprovar mas então serão admitidos se houve porque às vezes não há ilegalidade nenhuma só que a um entendimento que aí a pessoa tem o direito de recorrer em função exatamente da aplicação dos critérios eu digo quais são os critérios porque se eu disser que é só por ilegalidade é teria que ver na verdade concordando com a professora Elvira em nenhum momento nós dissemos isso para os outros recursos então não há porquê seria simplesmente os recursos deverão ser poderão ser apresentados não é nem deverão poderão ser apresentados igual os demais no prazo máximo de cinco dias corridos após a homologação do relatório da comissão examinadora pelo conselho departamental e se concordarem com aquela mesma frase que foi colocada nos demais cabendo ao requerente direito de recurso ao CESEP no prazo de cinco dias o parágrafo terceiro os recursos serão apreciados em primeira instância pela comissão examinadora sendo homologados pelo conselho departamental no prazo de trinta dias tá bom parágrafo quarto tínhamos colocado esse parágrafo quarto em segunda instância o candidato terá 15 dias corridos para apresentar recurso ao CESEP ok ele precisa recorrer ele pode exigir tá dando mais do que o normal que a gente tem dado já que é a definição final já que é a definição final posso seguir? na hipótese de o candidato ter o seu recurso provido as vantagens dela decorrente serão usufruídas a partir da data de sua solicitação inicial desde que não seja anterior ao disposto na lei seguindo o docente que não lograr aprovação de sua promoção somente poderá pleitear nova avaliação de desempenho decorrido o prazo de 12 meses a contar da data da solicitação anterior por meio de novo processo eu mota tá tá bom eu tenho uma pergunta eu sou mota não sei se aplica também mas já tem tantos prazos assim que esse 12 meses devia se contar a partir do resultado não quando ele entrou se não ele vai pedir assim que foi reprovado ele pede de novo estamos em 180 dias seis meses aí a partir do prazo do resultado da data do resultado eu tenho uma pergunta da divulgação do resultado eu já vi aqui a gente está falando na hipótese do candidato ter seu refluxo provido ou seja para expor se que ele entrou com o refluxo agora o candidato que foi eu não sei se está escrito está no final está nas disposições finais está nas disposições finais quando é que ele vai quando é que vale quando é que passa a valer valer o entendeu não, tá bom então vamos capítulo 4 da avaliação do desempenho é perdão são perguntas que eu tenho em relação a parágrafo 6 isso está previsto em lei por quê? que tem que esperar 12 meses não isso acontece no associado só para criticar então quando ele é reprovado não tem nada eu nunca vi um associado reprovado entrar de novo mas eu não sei o que está previsto realmente eu não sei se isso aqui é questionável do ponto de vista de ser se há um direito sendo bastante bom a gente olha só eu falei que eu vou passar pelo jurídico assim que a gente encaminhar parar isso aqui então esse aí bota em vermelhinho para a gente verificar professor Elvira eu entendo a sua preocupação professor no entanto o candidato já teve o seu direito ele ocupou toda a administração por um trabalho não logrou aprovação então não seria lógico que a seguir parou ele novamente quer porque quer fazer uma nova composição de uma banca então ele tem que ter um mínimo porque aquele resultado é válido é por opoio a alguma motivação e assim mesmo está se dando depois de um ano e ele novamente se candidate se não é ignorar todo o trabalho da instituição que seja feito que está se dizendo é isso nem deveria estar aqui mas isso é só para salvar guardar eu acredito o trabalho da instituição que ele ocupou um tempo de avaliação e aí talvez porque ele não gostou da banca que a banca foi ou ele tenta eu vejo que não tem eu estou colocando no local desse candidato e a UERJ tem condições de dizer porque ele não pode usar a máquina pública ao seu bel prazer eu acho que fica até difícil porque como ele não pode acrescentar a documentação então ele vai ter que realmente esperar agora eu não sei se isso teria que estar colocado aqui por isso é que talvez ele tenha chamado a atenção é por isso é que eu perguntei do outro e o que foi direitinho para onde é que está escrito eu acho que tem que estar no mesmo lugar do aprovado e do não aprovado eu concordo vou verificar junto ao jurídico se isso tem algum problema jurídico eu acho que não porque eu acho que se tiver na legislação nossa a gente tem que dizer quando é que ele pode recorrer não podemos dizer que ele não pode mais mas qual é o tempo não sei eu não tenho certeza disso mas realmente o conjunto das dúvidas que me fazem dialogar com a professora Elvira porque a gente está partindo de um pressuposto e até na fala a professora Georgina sua reapareceu ele não pode acrescentar documentos ok então ele participou de um processo que tem uma coisa que fecha então acabou resolveu foi reprovado não foi ato não foi admitido efetivamente e aí não foi aprovado então ele pode passar a acrescentar documentos ele pode querer se meter de novo olha realmente errei ei vou acrescentar documentos preciso esperar 12 meses veja já que o processo ele é fechado não permite isso eu não estou dizendo que concorde ou não concorde com isso assim acho que tem que apresentar tudo também mas isso pode acontecer e aí tem que esperar 12 meses porque vai mover a máquina pública desculpe eu acho que essa não pode ser a justificativa que a gente vai apresentar a máquina pública infelizmente ela está aí para ser movida toda e qualquer momento não tem jeito não dá para a gente escolher algo para você eu entendo que talvez haja realmente pedir um apoio jurídico para sustentar que alguém não pode ter uma promoção que funciona como um processo de progressão que funciona como fluxo contínuo a essência a natureza do processo já é de fluxo contínuo então é por isso a minha preocupação é essa não estou dizendo nem que eu não seja a favor mas acho que a gente vai ter que respaldar só para deixar talvez um pouco mais tranquilo se consta o da UFRJ não que seja perfeito não que esteja correto não que esteja correto mas já tem uma uma certa que tem isso há muito mais tempo que a gente professora Lúcia ah tá duas coisinhas para a gente refletir a nossa licença prêmio também é um direito e a gente tem que esperar um ano entre um e outro tá e é um direito que é até discutido no departamento né é um direito que você usufrui se for possível e é um direito que você tira que você leva um ano para tirar de novo então não vejo impedimento é quanto a questão da máquina pública talvez seja pesado o nome mas eu concordo eu acho que nós estamos no nível de titular né um errinho porque esqueci um documento eu botava documento acho que temos que fazer isso com seriedade por isso eu concordo concordo mais alguém podemos passar então o capítulo da avaliação de desempenho então professora vamos ao capítulo 4 da avaliação de desempenho artigo 9 avaliação de desempenho deve considerar o relatório eu já acho que o próprio tipo do capítulo não está ok isso aí se referindo é a avaliação da admissibilidade não esse já é avaliação talvez precise ficar mais claro que essa avaliação de desempenho é da comissão examinadora então a comissão examinadora tem duas notas não depois das notas nós vamos falar a proposta que está colocada a avaliação de desempenho ela está junto com o do memorial logo no início só para lembrar quando foram ditas as condições tem o processo lá no artigo 3º o processo será realizado em três fases admissibilidade avaliação desempenho baseada em relatório de atividades e defesa pública de memorial são três fases a admissibilidade já foi agora é avaliação de desempenho e defesa pública de memorial então a avaliação de desempenho então a comissão examinadora faz duas coisas faz e tem dois existe uma proposta aqui que vai ser apresentada de que não tem a nota não o parecer é do processo como um todo não é de um é porque teoricamente não se dá nota para títulos a contagem de ponta é um pouco dos títulos que a pessoa tem o que fez ali e isso não tem nota isso você vai normalmente me parece vocês que estão mais acostumados você não dá mais nota para títulos não é ele é considerado aprovado ou não aprovado de acordo com os critérios a banca pode dizer que ele discorda da aprovação dos 900 transporter fazendo um paralelo com a promoção para associado não quero me lembrar só do processo mas assim tem lá uma pontuação mínima se você não atingir aquela pontuação mínima você não pode entrar mas na contagem dos pontos a contagem dos pontos dos títulos resulta numa nota como também os outros itens da avaliação também tem notas e dali se faz uma média global não não tem nota olha só então cada centro está tendo uma coisa no CTC por exemplo era apto faz lá as contas deu mais de 600 pontos deu 1.200 pontos isso não é uma nota ele tem 1.200 pontos ele está apto ou não está apto ele é apto ou não apto só ele tem que ser apto em 3 categorias é ele tem não tem várias coisas ou 600 pontos você pode usar 2 categorias ou 3 categorias sendo que a categoria de magistério tem que estar sempre dentro eu já não me lembro mas deixa eu tentar assim ser mais direto pelo amor da minha preocupação acho que deve estar explícito aqui que essa avaliação a avaliação que vai valer vamos dizer assim do relatório de atividade é da comissão examinadora é exatamente isso que ele está imagino uma possibilidade de conflito onde ele foi considerado apto pela comissão da minha comissão chegou na examinadora lá e disse não, espera aí essa comissão computou uma porção de coisas que não deveria ter computado ou computou nas categorias erradas que também é uma polêmica danada e nós entendemos que não atingiu a pontuação e nós vamos reprovar como é que fica isso aí porque isso aí é recurso garantido para cá e a gente vai ficar numa saia justa do nada entendeu só procurando esclarecer a ideia dessa avaliação de desempenho essa etapa avaliação de desempenho justamente para contribuir para incluir aquilo que o senhor havia proposto de que a comissão a banca examinadora tem direito de ter o relatório de atividades e avaliar esse relatório de atividade então a proposta de que aqui essa avaliação de desempenho vai ser realizada pela comissão examinadora proponho inclusive que a redação seja essa a avaliação de desempenho realizada pela comissão examinadora deve considerar o relatório de atividade apenas será dito que esse relatório ele tem que incluir todos os itens estabelecidos no anexo e as pontuações estabelecidas no anexo vou fazer a leitura de novo para ver se assim podemos ter acordo eu só queria se me permite se a gente cair num processo que uma banca que é examinadora vai discordar porque aí é uma discordância profunda pode não ser porque foi errado ou não essa comissão dispensa precisa ser reavaliada efetivamente também não podemos dizer que eu não acho eu acho que você pode até ter discordâncias porque avaliar o que um acha o outro não embora a gente tenha muita coisa que é muito pontuada é documentação é muito pontuada a documentação um pouco que o pró-ciência a parte de contábil vamos dizer assim é mais difícil a subjetividade está na banca examinadora eu acho que aí é mais subjetiva mas se você encontrar tanto erro numa banca que foi de admissão realmente ela merece ser revista e questionada é complicado eu estou levando aos extremos às vezes parece uma bobagem mas como tem aquele limite de 900 pontos é 900 é 900 e 890 é 900 e como existe quem já participou desse negócio assim você vê centenas de casos onde tem dúvidas sobre como classificar determinada produção ou se determinada produção na realidade já foi computada em outro item se for um caso marginal isso pode realmente levar a conclusão aposta do que a outra comissão chegou porque fez uma análise mais especial porque eu fiz uma análise mais liberal sei lá o que então eu não estou tentando imaginar situações que poderiam ocorrer eu acho que desde que claro a palavra final vamos dizer assim é da comissão examinadora que vai se debruçar realmente sobre essas coisas tudo bem mas eu vejo acho isso que eu queria só apontar professor Emer eu acho que são dois momentos a admissibilidade vai fazer uma análise pontual vai somar e dá ponto a comissão examinadora vai olhar aquela produção e dar uma interpretação de avaliação do qualitativo às vezes o cara pode ter fez mil pontos ou mil duzentos pontos não é um momento agora de contar pontos isso já passou é para dizer olha só o cara o sujeito o professor tem trabalhos de peso ele está contribuindo então ele tem uma atividade de gestão que fez a diferença eu acho que são dois duas naturezas apesar de se debruçar sobre o mesmo material o resultado final do ponto de vista de avaliação é diferente ele não vai contar pontos de novo vai dizer realmente a comissão falou que é mil duzentos eu descobri que é mil duzentos e cinquenta eu acho que não não era esse o espírito ele fazer o julgamento se me permite eu acho o seguinte o relatório de atividade para a comissão examinadora ele vai dar de uma certa forma corroborando o memorial tem que estar lá no memorial dele tudo que ele botar lá no outro não é a mesma coisa o que ele apresenta de avaliação naquele relatório é muito pontual até porque ele mesmo diz no item 3 ele tem que colocar o quanto ele acha que tem eu tenho quinhentos pontos só de sala de aula mas não sei o que o que a banca examinadora eu entendo vai entender o seguinte só uma sala de aula só dar aula faz dele um titular ele pode ter atingido novecentos pontos sei lá só por sala de aula ele deu mil aulas todo semestre isso faz ele ser um titular ou o que que faz aí vai ter a defesa de memorial dele qual é essa diferença de aula dele porque eu acho que a gente tem que começar também a estimular a que as aulas venham a ser melhores aulas mais agradáveis inclusive o que que faz disso é aí que eu aqueles novecentos pontos vão falar ele deu aquelas aulas gente ele tem novecentos pontos lá de aula não pode ser só aula porque tem que ter aula e mais alguma coisa mais a pontuação maior dele ele tem os centos pontos de aula e cem pontos na pesquisa eu acho que a professora deu exemplo de aula mas se aplica a qualquer outro eu estou falando de aula qualquer um ele fez tantos pontos no artigo mas a banca vê que aquilo ali não se constitui nenhuma contribuição ele foi lá bibliometricamente somou mas não é o relatório de atividade memorial ele fez 5 mil artigos mas os 5 mil artigos sim eu acho que por isso que eu acho que a preocupação do professor Torinho talvez não se aplique nesse momento que a banca examinadora não vai recontar pontos ela vai avaliar o todo isso ela vai avaliar o todo e dar um parecer sim é só um complementar o que eu estava falando dizer olhando esse anexo na categoria 1 por exemplo tem lá só vou pegar o primeiro e tem a artigo e periódico de 5 a 15 pontos quem vai resolver quantos pontos cada um daqueles negócios atinge mas aí é que eu acho eu acho que a gente talvez tenha que colocar que o relatório de atividades visto pela comissão e aí a gente faz a distinção comissão examinadora ele não pode ser quantitativo e tem que ser qualitativo porque cada centro dá um valor inclusive se você diz lá de 5 a 15 a banca que tem dá 15 a banca que é muito mais rígida isso e vai inclusive de banca pra banca de área pra área fica muito difícil embora eu acho que as pessoas das áreas tendem apenas tendem a ter uma mesma linha de raciocínio na minha área mas eu não sei nas outras áreas como é que pode ser professor Pedro depois professor Euríder dentro dessa mesma linha eu acho que esse artigo décimo tem que ser suprimido décimo? é para ser considerado aprovado na avaliação porque na verdade isso daí vai fazer com que a banca tenha que atender todos os critérios novamente já foram vistos antes então na verdade ele não deve fazer parte desse capítulo isso deve ser uma interpretação da banca não que a banca tenha que atender os critérios justamente para dar essa possibilidade da como se diz a interpretação mais ampla posso esclarecer só esse ponto? na verdade o que se queria garantir em vários momentos isso foi falado inclusive na C3PG que na avaliação de desempenho a banca a comissão examinadora recebesse o relatório de atividade mas realmente procede que ela não precisa seguir ela não tem que computar então talvez ao invés desse artigo já adiantando que o professor Pedro mencionou ao invés de ser dito o docente deverá preencher os requisitos colocar a mesma coisa que é feita para o memorial cada um dos integrantes da comissão examinadora registrará-se o requerente da promoção à categoria de professor titular é considerado apto ou não apto na avaliação de desempenho é isso não precisa ter esse artigo décimo menção aos requisitos estabelecidos na resolução eu acho que aí a gente entra com duas notas de novo mesmo que seja apto ou não apto é uma nota eu havia entendido que ele recebe e faz parte do memorial como um todo o relatório de atividade porque não é uma desconexão entre uma coisa e outra só que uma coisa é colocada mais contábil e o outro é digamos assim um livro uma minha vida eu comecei lá garotinho já sabia daquelas contundas que era a minha vida mas vamos lá então agora que eu fui porque a gente vai lendo partes né eu acho que é da defesa né do exame pela banca o exame pela banca tem que ter o relatório de desempenho memorial tem que estar lá esses dois e aí da defesa tudo faz parte para mim eu não sei nem como escrever isso mas professora Georgina a sua proposta se eu entendo seria unificar na verdade a defesa com a avaliação do desempenho senão a gente tem duas notas exatamente essa é uma possibilidade também se entender que a avaliação de desempenho é parte da defesa do memorial e unificar o capítulo 4 né estou errada estou falando do capítulo correto 4 e 5 e aí a avaliação é apto ou não apto a banca examinaria o memorial junto com o relatório de atividade mas aí tem que mudar lá o artigo primeiro que fala em duas etapas separadas um resultado só André não a ideia nem teria é apto ou não apto é apto é apto ou não apto é um dos critérios lá como é que a gente vai avaliar isso aí eu avaliei lá e avaliei poderia juntar e ser um capítulo da avaliação de desempenho e da defesa do memorial e unificar as duas coisas gente eu vou fazer uma proposta aqui são meio dia e 25 nós não vamos conseguir terminar hoje e como vamos continuar seria muito ruim também você parar no meio aí eu ia pedir um esforço de um ponto para a gente terminar mas como ainda será esse conselho que até porque a gente acha que vai ter que refazer esse artigo 9 e ver como é que não é tão simples agora a gente ficar mudando não é da gente refazê-lo eu tento ajudar e quem quiser pode por favor nos ajudar com isso e a gente marcar e aí eu estou aqui com o calendário para que a gente marque a nossa próxima reunião não não vai ter e a votação eu acredito ela não será antes de março não não quem quinta-feira menina chega vamos para janeiro vocês querem quinta-feira que vem é o último dia vamos lá vamos deixar para janeiro estamos ficando cansados eu particularmente nós voltamos em aula dia 17 de janeiro teoricamente o curso as férias da gente é só de 15 dias que seria as férias do primeiro para o segundo semestre de 15 dias então voltamos 17 de janeiro nós podemos marcar para dia 19 de janeiro mas é véspera de um feriado ou dia 26 de janeiro também todo mundo morreu efetivamente já voltamos para marcar para dia 26 mas a gente vai trocando por favor essas figurinhas a gente vai tentar fazer junto logo no início de janeiro e vamos trocando vai podem também já vão falando das das não é uma reunião ordinária não agora vamos encerrar aqui começamos outra uma reunião ordinária senão vai ter que ter extraordinária ordinária é extraordinária antes da ordinária que visca na ordinária de janeiro porque essa foi extraordinária realmente que já é a segunda mas na ordinária de janeiro fica marcado então para o dia 26 de janeiro e eu posso me comprometer a fazer a mesma coisa que foi feita dessa vez tentar com a professora Georgina a gente unifica esses dois capítulos existe consenso sobre isso isso pode ser de que a gente unifique a avaliação de desempenho com a avaliação do memorial André e aí a gente já vai até mandando só porque eu achei que o André tinha uma posição diferente peraí o senhor não está sendo ouvido não na verdade não é nem uma direção uma colocação diferente é só uma reflexão que nesse sentido a partir do momento que você unifica eu acho que o memorial e o relatório de atividade meio que se interpenetram o docente até ele vai perceber eu acho que até é importante explicar para ele que do ponto de vista da pontuação por exemplo a parte de pesquisa artigo ele coloca lá a primeira página do artigo você vai botar todos os artigos que era um volume de papel abissal mas naqueles artigos que ele vai por exemplo explicar que aquilo ali foi importante dentro de um contexto ele coloca o artigo todo essa parte do relatório também ele vai dar sustentação ao memorial então ele pode entregar em certas situações até documentos que não valem ponto mas ele julga que são importantes para o mesmo se todos concordarem nós poderíamos unificar de que essa será a avaliação qualitativa do desempenho é mas é importante deixar claro mas o material é um só não o material é um só já foi especificado foi retirada qualquer ideia de possibilidade de acrescentar documento posteriormente então tudo que for para a banca a banca vai receber o mesmo relatório que foi entregue na SRH então se ele tem um artigo que ele julga que é interessante que a banca perceba a profundidade daquela contribuição ele vai colocar o artigo ou ele pode colocar muito mais do que os 900 pontos ou se ele tem uma contribuição que não está pontuada ali e a ideia que seja toda ele coloca ali o que ele está contribuindo é que há coisas que infelizmente a gente não tem a pontuação isso várias coisas a gente já viu já não dá para incluir ponto de tudo isso não é um problema e isso não é um problema a ideia é exatamente essa então a gente teria um acordo que seria uma avaliação qualitativa do desempenho pela comissão examinadora ok olha só só para também lembrar todas as contribuições a professora já passou aquilo que ela julga que não está contemplado na pontuação do que é extensão o que é artístico então também vamos aproveitar para dar uma olhadinha nessa tabela de pontuação e dizer assim puxa que a gente fica muito com aquilo que as áreas menos cartesianas vamos dizer assim nem sempre são pontuadas e é verdade a gente fica assim a biologia a gente já sabe pontuar determinadas áreas e são as mesmas pessoas que estão fazendo sempre então é preciso que as outras áreas também observem e encaminhem quais seriam as pontuações porque essa tabela de pontuação a gente depois vai voltar e dizer olha para o associado é a mesma tabela a gente está modificando a tabela não estamos tirando estamos acrescentando possibilidades à tabela mais alguma coisa senhores se não bom natal bom ano novo eu sei que o natal não será um natal próspero de dinheiro mas que seja próspero de felicidade para a gente poder ganhar deles né